Assim diz o Senhor Ele deu a ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Sinto algo diferente O céu vai se abrir agora O templo vai sentir o poder As paredes vão estremecer Toda a igreja então vai ver O que Deus irá fazer O impossível vai tornar real Pois Deus é poderoso pra tudo fazer É agora que a glória de Deus vai tocar seu coração O momento é chegado com muita unção As correntes se quebrando, sina e fumegando Tempestade de glória na congregação O general está passando em nosso meio agora Suas mãos estão estendidas pra te abençoar Toque nele, sinta nele agora pela fé É o Todo-Poderoso que aqui está Deus aqui está Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar aqui Vai balançar, vai sacudir, o inferno vai tremer É a glória de Deus que invade este lugar Erga as mãos e glorifica o dono do poder Seja cheio de glória, de muita luzão Exalte que agora o Deus de Abraão A igreja está pronta para receber A bênção que Deus hoje veio aqui trazer Deus veio aqui trazer Louve, louve, adora e declare que somente Santo Senhor É digno de honra Louve, louve, louve e faça o seu louver Louve, adore e declare que somente Santo Senhor É digno de honra Louve, louve Louve, louve, louve Louve, adeus Louve, adeus Louve É agora que a glória de Deus vai tocar teu coração O momento é chegado com muita unção As correntes se quebrando, sinais fumegando Tempestade de glória na congregação O general está passando em nosso meio agora Suas mãos estão estendidas pra te abençoar Toque nele, sinta ele agora Pela fé É o Todo-Poderoso que aqui está Deus aqui está Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar aqui Vai balançar, vai sacudir, o inferno vai tremer É a glória de Deus que invade este lugar Erga as mãos e glória e fica o dono do poder Seja cheio de glória, de muita unção Ressalte e adore ao Deus de Abraão A igreja está pronta para receber A bênção que Deus hoje veio aqui trazer Deus veio aqui trazer Louve, adore, declare que somente santo é o Senhor É digno de honra Louve, louve, louva e faça o céu mover Louve, adore, declare que somente santo é o Senhor É digno de honra Louve, 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 louve a Deus Louve, louve Louve, 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 louve Louve, 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 louve